E essa, então, A Flor da Pele, foi o primeiro sucesso que caiu na boca do povo? A primeira música a tocar mesmo em rádio foi Bandeira, porque ela entrou numa trilha de uma novela da Globo. Eu até brinco com isso no show, às vezes faço um stand-upzinho, porque a gravadora me ligou e falou assim, o pessoal do marketing ligou, Zeca, conseguimos emplacar Bandeira, que não era uma música muito simples, tinha uma harmonia um pouco complexa, mas tinha algo de pop nela. É só violões e o Oswaldinho debulhando no acordeon, é sensacional a gravação. E aí eles falaram, conseguimos emplacar na nova novela do Anuel Carlos, Por Amor, vai ser o tema romântico do Antônio Fagundes e da Cassia Kiss. Aí eu falei, pô, que legal. Vou assistir, liguei pra minha mãe, liguei pras irmãs, pras irmãs, e falei, vai ter uma música minha na novela. Porque você sabe, pela sua idade, sua geração, você sabe que ter música em novela era tão importante, num certo tempo, quanto ter música no rádio. Às vezes até mais, em termos de direitos autorais, de execução. Aí fiquei felizão, comecei a assistir novela, já não assistia. Assisti muito na adolescência, o Tuco, que veio aqui, Marcones, que toca comigo. A gente tem uma cultura noveleira incrível. Às vezes, no show mesmo, a gente faz umas brincadeiras. De que novela? Aí o cara diz, Casarão, Paulo Gracindo e Aracorta. Então a gente começa a brincar e o público se diverte pra caramba, porque é imaginário comum, né? A gente toca, sei lá, Nuvem Passageira e pergunta de que música era. A gente faz um pouco essa brincadeira. Mas eu falo no show, assim, essa música. Então o cara me ligou e falou que ia ser tema. Comecei a assistir a novela e nada da música a tocar. Capítulo 30, nada. 35, nada. 40, eu falei, ah, vou deixar de ver essa porra, que eu tenho mais o que fazer. Eu não sou uma criança. Aí lá pelas tantas, no capítulo 49, o Fagundes dá um... Tasca um beijo de cinema na Cássia Kiss e a música sobe, assim. Olha! Dois minutos de canção, né? No horário nobre da TV Globo, naquela época, fim dos anos 90. Então esse foi o primeiro, assim. Primeirão. Olha, que legal. Bom, então em grande estilo, né? Grande estilo. Mas aí eu continuei a assistir a porra da novela e nunca mais a música tocou. Porque o Antônio Fagundes, personagem dele, trocou a Cássia Kiss pela Regina Duarte. Dedo podre da porra esse Fagundes, né, bicho? Vamos combinar. Puta que pariu. Enfim, vamos lá. Nos tempos áureos... Brincadeira. De difícil decisão. Com todo respeito, com todo respeito à carreira de todos. Mas eu faço essa brincadeira, o povo morre de rir e tal.